Esse medalhão uniu nós dois, a mãe botou em eu quando eu nasci, e graças a ele eu encontrei a mãe, e encontrei você, Sandra. Aceita ele como penhou do meu amor? Aceito de todo o coração. É um medalhão, é um medalhão do queiminho. Exatamente, eu precisava vê-lo para ter certeza. Sandra Sampaio Carneiro, aceita esse homem, Cândido da Silva, como seu legítimo esposo, na saúde e na doença? Aceito. Cândido da Silva, aceita esta mulher. Padre! Este casamento é uma fraude! Este homem não é Cândido da Silva, é um façante! Tirem esse louco daqui! Como se atreve a atrapalhar o meu casamento? Exatamente, bota esse louco para fora! Mas o senhor... Que voltas a vida dá! Eu não imaginava que fosse a mãe de Cândido! Ouça, esse homem não é o seu filho verdadeiro! Está fora de si! Minha tia, quando teve o seu próprio filho arrancado dos braços, colocou este medalhão entre as roupas do bebê! Eu vi esse medalhão! Cansei de zoiar para ele! Meu Deus, a senhora eu conheço! Conhece, conhece! Também conhece uma farda! É um prazer rever a senhora! Se bem que eu penso que não é penha só de dizer prazer! Eu também estava lá! Claro, e você foi a minha casa depois! Ele foi na vossa casa? Isso não tem importância, não! O que vale é que quando ele deixou a fazenda, o Cândido estava usando esse medalhão! Eu guardei o medalhão comigo desde que troquei as roupas de Cândido bebê pela primeira vez! Eu contei para a senhora quando foi na fazenda e eu entreguei o medalhão nas mãos de Cândido o dia que ele foi embora! Eu sabia que o medalhão era o único jeito de mãe e filho se encontrar! Diga, dona Eponina, esse é o Cândido que criou? Não! Esse Cândido é falso! É um mentiroso! Você não é meu filho! Meu Deus! Como pode ser tão cruel? A ponto de enganar uma mãe desesperada? Agora eu entendo! Quando eu vim à igreja agradecer, a minha vela apagou! A minha santa me avisou! Eu juro que eu sou o Cândido, eu sou o Cândido! Não é! Não é! E você sabe disso! Essa senhora é minha testemunha! Você descobriu que eu estava à procura de um filho! Conseguiu um medalhão, eu não sei como! E apareceu na minha casa! O medalhão foi roubado! Claro que foi roubado! Você roubou o medalhão e se apresentou como meu filho Cândido! Eu sabia que quando eu ouvisse o seu nome, ou quando eu visse aquele medalhão, a minha emoção falaria mais alto que a minha razão! Mas no íntimo eu sabia! Eu não estava feliz! Eu me perguntava o que pode estar havendo de errado! Era você que estava errado! Vai acreditar nessa caipira! Para! Eu sou mulher de palavra! Fuja! Fuja enquanto é tempo! Essa senhora conhece o meu filho! Estou certa disso! Assim como eu sei que você não é o meu filho! Padre, por favor, pare essa cerimônia! O casamento não se realizará! Não haverá casamento! Se há dúvidas sobre a identidade do noivo... Mas então é verdade! Você não é, Candinho? Celso, acorde sua irmã! Sandra! Não te peça! Não vai cair no altar e se quebrar tudo! Estou vendo tudo escuro! Está desaparecendo o Celso! Sandra! Eu sou médico! Com licença! Por favor! Meu Deus! Meu Deus! Minha amiga! Que vergonha! Eu não me importo com a vergonha! O difícil é que eu achei o meu filho e agora eu o perdi! Como eu e de viver de agora em diante! Acalme-se! Eu tenho o que lhe falar! O senhor me dará alguma esperança! Esperança! É tudo que eu tenho a dar! Sandra! Passa alguma coisa por ela, doutor! É um choque emocional! Acorde, Sandra! Acorde! Tem que ser com mais força, doutor! Deixe eu que sou o irmão! Sandra, hora de acordar! O mundo desabou! Tchau! Tchau!